Oi, meus amores, vamos para mais um videozinho. Agora, vídeo de abeno caixa, semana 46 aí, gente, caixa tudo bem atrasada, né? Bem atrasada mesmo, hoje a Alexandra tá bem melhor, graças a Deus. Já gravei o videozinho mostrando algumas peças que vai tá na minha tigelinha, né, que vai ser realizado dia 30, aqui ao vivo no meu canal, tá? Graças a Deus já consegui bater a meta, agradeço cada uma das meninas que vão participar, pessoas novas participando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingão, e a Alexandra tirou o dia para gravar e arrumar algumas coisas, gente, vocês viram a bagunça que tá aqui de caixas na minha casa, que só Deus. E quero ainda hoje arrumar umas caixinhas para mim colocar no correio amanhã, ainda vou conversar com as meninas, né, que tem caixinha comigo. Teve uma caixinha aí do correio que voltou, né, tá até ali embalada, que voltou, por causa de um erro do meu filho, né, que faz tudo pra mim, e ele errou com um numerozinho assim, gente. Quando eu fui colocar lá no correio, aí detectou lá, né? Mas aí vamos ver se consigo colocar amanhã, né? Esse meu pedido deu terceiro nível, não está disponível, tá? Tá tudo embaladinho aqui, não tirei. Vou embalar ela, que vai ser pra minha tigelinha premiada. Alguém vai levar esse PDA todinho, gente, com apenas 50 reais, né? E tem o PDA antecipado também. A Alexandra colocou aí um desafio lá no meu grupo, né, pra vender 30 peças, coloquei a fotinha lá das peças que eu tinha que vender. Não consegui, porque esse PDA ia ser todo pra o sorteio lá de quem comprasse as peças que eu coloquei lá no meu grupinho. Meu grupo é fechado, né? Um PDA que é quase mil reais o PDA, né, gente? Uma pessoa ia levar se comprasse pelo menos uma peça de 20 reais. Uma peça você poderia já estar concorrendo. Mas não consegui, nós estamos já na última semana, minha última semana é até quarta-feira, quarta-feira encerra meu site, não consigo mais fazer pedido da última, da vitrine 12, já vamos entrar na 13. Então, assim, eu só consegui, eu acho que vender 15 peças, a metade, né? Mas mesmo assim, gente, eu vou fazer um sorteio pra quem comprou, tá? Quem comprou, quem pagou direitinho, algumas pessoas já até pagou. Vou fazer um kitzinho e vou fazer um sorteio, né, com as participantes que comprou comigo, quando terminar a vitrine, que todo mundo tiver pagado, tiver tudo certinho, tudo direitinho, né? Tô devendo aí o sorteio do jeitorzinho e da vitrine 11, tá? Mas, tenha calma aí, gente. Eu fiquei doente esses dias, ainda tô me recuperando, não tô 100%. A Alexandra tá o quê? 75? É, por aí, 75. Tem hora que dá um sono, uma vontade de ficar só na cama, deitada, mas a gente tem que correr atrás, né? Que a gente tem que levantar, se animar, correr atrás, que nossos sonhos, nossas contas, nossas coisas não esperam, não, gente, né? E é isso, gente, vou mostrar pra vocês, tem pedido de um estrela. Eu tô pedindo aos poucos, toda semana eu tô pedindo um pouco das coisas estrela, né? Teve coisa que nem tem mais pra mim, não tá mais disponível, sumiu, né? Porque não dá, gente, pra pegar pedido estrela tudo de uma vez, porque é um produto que não tem desconto, não conta pra pedido, não conta pra incentivo, e o boleto, ó, uh, lá em cima, né, gente? Como todo mundo. Quero mandar um beijo pra todas as minhas clientes, cliente de rifa, gente. Essa semana que passou foi bem difícil, né? A Alexandra tanto que nem fez live de rifa, abrindo rifa. Só foi uma rifazinha fechada, eu fiz o videozinho só lá pras clientes, tô aí com uma rifa do PDA também, que ainda falta bastante pra fechar, vamos ver se a gente fecha pra mim colocar do escorredor, gente, eu quero colocar a rifa do escorredor, e quem quiser participar, gente, das minhas rifinhas, é só me chamar, meu telefone vai ficar passando aí, mas eu vou falar pra você, é 11 9 50 41 37 41, gente, me chama que é do som lá no meu grupinho de rifas, rifas baratinhas, né? Tem a do PDA aí que eu tô tentando fechar e não tô conseguindo, tá difícil de fechar, gente, e eu quero colocar do escorredor pra vocês, gente, muita gente quer do escorredor, mas eu quero primeiro fechar a PDA pra colocar do escorredor, um rifa de cada vez, né, gente? E vamos ver se essa semana a Alexandra faz uma livezinha, né, de abrindo rifas. E vamos lá, gente, já falei demais, beijo pra minha mãezinha querida, beijo da Ana Creuza, beijo pra todos os novos inscritos aqui do canal, já tá 1.600 e pouco, gente, tô feliz demais. O que que eu ia falar mais, gente? Ai, deu um branco agora, deu um branco, né? Então, esse pedidozinho aqui tem pedido de rifas, tem pedido de cliente, tem produto estrela, os dois PDA, né, gente? Muita gente não tava gostando desse PDA, mas a Alexandra, olhando aqui, eu tô olhando aqui e apaixonada, gente, as cores são lindas, são as cores bem diferentes, né? E vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá pro vídeo não ficar longo, né? Eu perguntei pro meu motorista, né, que vem trazer minhas caixas, se vai atrasar a terceira semana da vitrina, ele falou que não, que essa semana que vem já tá regularizando as entregas, Deus queira, né? E... o que mais? Só isso mesmo, gente, vamos pro vídeo, né? Vamos pro vídeo, mostrar as peças. Com pedidozinho de 350, a gente ganha essa peça que eu esqueci o nome, mas as meninas deixei no comentário. Essa peça linda aqui não está disponível pra venda, gente, não está disponível pra venda, tá? Por que não está disponível? Não, a primeira semana vai estar que eu vou montar um kitzinho com a jarra, com uma peça dessa, com a sopeira e a travessa pra fazer uma rifazinha bem legal, tá? A rifazinha toda fit vermelho, né? Então, não está disponível, ó. Aqui a tampa é bem vermelhinha, gente, tá vendo? Bem vermelho mesmo, aquele vermelho é bem vermelho. Já aqui, mais um, ó, tá vendo? Ó, mais um vinhozinho, né? Peças de micro-onda, tá? Ó, peças de micro-onda, gente. Lembrando que você não vai colocar no micro-onda tampada, né? Ou semi-aberta assim, ou aberta com a tampinha do micro-onda, com a sua tampa do micro-onda em cima. E é pra você guardar pequenas poções, ou até colocar em cima da mesa assim, ó, bonitinho, com vinagrete, um, uma farofinha, um molhozinho, ou até pra você também tomar uma sopa, tomar um caldo, ou guardar restinho de comidinha que sobra na geladeira. Muito legal mesmo, gente, ó. E ela encaixa bem encaixadinha, tá vendo aqui, ó, ó. Ela tem aqui, ó, tá vendo que é pra encaixar pra você deixar bonitinho lá na mesa, né? Sua mesa toda bonitinha, feitadinha. Então, ela não está disponível também. A primeira eu vou botar na rifa, e essa daqui eu não sei se eu vou colocar na rifa grátis, né? Posso ser que eu coloco na rifa grátis. E a próxima que vem, é... Eu vou tá fazendo a sacolinha aí em dezembro, né? Mas só é cinco sacolinhas, gente. Muita gente tá procurando já, né? É cinco sacolinhas, e cinco sacolinhas vai tá com cinco produtos, gente. Que cada produto vai sair a vinte reais, né? E com certeza vocês sabem que a Alexandra é bem generosa, a Alexandra não vai... Não vai colocar tudo pecinha, piquititinha assim, não, ó. Colocar assim, ó. Botar as peças tudo piquititinha, não, tá, gente? Vocês sabem que a Alexandra é generosa. Então, quem comprar a sacolinha vai valer a pena. Só é cinco, hein? Pediu, pediu, pagou, reservou, tá? Só cinco sacolinhas pra dia quinze de dezembro. Tá bom? Corre, já garanta a tua sacolinha. Já vendi duas, só tem três, tá? Só tem três sacolinhas. E com um pedidinho de seiscentos e noventa e nove, setecentos reais, a gente comprava... É comprado, né, gente? É comprado. Não era de graça, não. Vinha essa sopeira linda, que é que eu tô montando um kitzinho pra fazer aí vermelho de Natal de Rita, gente, ó. Essa sopeira linda, gente, ó. Com a concha. Fala sopeira, gente, mas não é obrigado você usar como sopeira. Dá pra colocar um feijão, colocar um caldo, colocar sopa mesmo, uma carne de panela com molho. Você coloca o que você quiser, ó. Vem a concha, mão direita, tá bem embaladinha. Ela vai no micro-ondas, tá, gente? Tá vendo aqui no micro-ondas? Quando você for a micro-ondas pra esquentar alguma coisa, sempre levar com esse biquinho aberto aqui, tá? Pra circular o ar e não estragar a sua peça também. Como não aumentar a pó é aqui, gente, ó. E você vê que a cor da tampa é diferente da cor da peça, tá vendo? Mas aqui, onde pega, é a mesma cor da peça. Eu achei bem legal, gente. Bem legal e linda. Muita gente, Alexandra, você não vai colocá-las na tigelinha, não. Não, que a Alexandra vai fazer uma ripa bem legal com elas. Com a jarra, com elas duas, não sei se é duas ou é três, e com aquela outra pequenininha, bem linda. Não está disponível pra venda, tá, gente? Vai pra rifinha da Alexandra. Eu acho que essa semana, quando chegar a jarra, eu já lanço lá pra gente ver, né? Vamos ver. A gente já lança pra rifazinha aí, né? E vamos lá pros pedidos, gente. Pra onde que eu começo? Aí vamos aos pedidos. Parecendo uma festa da hora, essa caçulinha linda aqui, gente. Eu tive venda de uma. Linda, né? Ó, nesse verde bebê. É um verdinho bebê, não é azul, tá, gente? Ó, caçulinha. Aqui é translúcio, dá pra ver o saquinho. Tá vendo aqui, ó, brilhuzinho aqui, foçozinho. Peças ideais pra você guardar temperos. Restinho. Colocar sua maionese aqui dentro. Milho. Quando você abrir seu milho e não quiser deixar aberta a latinha de milho, coloca o resto do milho aqui. E ervilha, cogumelos, azeitona. Pra você guardar na sua geladeira, bem armazenado. Né? Eu tive venda de uma só. A gente tá botando esse saco porque... Tá, tá ússeo pra mim, tá bem? Tá ússeo, ússeo, ússeo. Tive venda de dois funil, tá? Aliás, tive venda de um e pego um pra pronta entrega, tá? Ó, dois funil apareceu lá, tá? Um preço ótimo, gente. Muito, muito bom, gente. Quem tem funil não se arrepende. Pra tudo. Pra produto de limpeza, pra usar na sua cozinha, no dia a dia. Pra encher din-din, sacolé, né? Cada lugar tem um nome diferente. Pra você colocar no saquinho, encher ali. Várias coisas. Pra você quando vai... Eu tenho dois, né? Um uso na minha cozinha e o outro o Hélio usa pra... As coisas, os produtos do carro dele. Colocar, tipo, colocar no... O álcool no negocinho lá. Só coloca, não vai derramar, não vai ter desperdício, gente. Olha, tudo brilhotezinho, verdinho. Um está disponível pra venda e o outro está vendido, ó. Vendido em vendiderno, né? Né? E apareceu também essa para grãs. É concha para grãos. Nessa cor verde também. Mesma cor do funil, tá? Eu peguei dois. Eu achei bem interessante. Eu dei uma pra uma cliente minha aí. O cachorro dela comeu isso aqui todinho. Que ela botou no pote de ração dele, gente, ó. Aí ele comeu todinho aqui. Ó, lindo. Lindo, lindo, né, gente? Ó, coisinha mais fofa. Então, tem dois disponíveis, tá? Quem quiser, tá disponível. O mesmo valorzinho lá do site. E peguei também, gente, essa kit aqui, ó. De talheres. Lindo, eu acho lindo esse talheres, gente. Lindo, lindo. Aí eu tenho uma... Uma peça rosa lá. Que eu vou fazer uma rifazinha também. Juntar pra fazer uma rifazinha bem legal. É tipo fazer a saladeira com os talheres, né, gente? Fica bem legal, ó. Aqui, ó. Pra pegar, tanto faz você usar separado como junto. Tá vendo? Encaixa junto. Pra pegar uma salada, pegar uma macarronada. Vai pegar uma macarronada, vai manchar? Vai manchar, gente. Mas aí você lavar, colocar com aquele... Aquele clorogel que sai, tá? Ó, brilhãozinho aqui. Tá vendo? Tudo brilhãozinho. E fosfuzinho aqui. E eu vou ser bem sincera. Esse daqui tem esse cortezinho aqui. É muito bom pra salada, gente. Pra salada. Porque se você for mexer alimento, vai pigmentar. Se você for tirar uma carne de panela, que tá lá com colorau, com páprica, vai manchar? Vai manchar, Alexandre. Não vai ficar... Se você sujou e lavou na hora, não vai manchar assim. As minhas tá com um pouquinho de manchinha, porque eu mexo tudo. Tudo, tudo, tudo. Muitas meninas perguntando como que faz pra tirar mancha de tatuai, tá, gente? Tem um produto que vem aí bem... Muito bom. Tá? Depois eu mando lá no grupo pra vocês verem o que eu uso. E tira as manchas das minhas, tá? É... Apareceu no site esses copos que veio. Gente, eu ganhei da Natália, na rifinha da Natália, a jarra e os copos. Eu ainda não recebi, mas tô louca pra ver. Eu peguei o meu, fiz um kit, né? Fiz rifa. E apareceu o copo hot dog 310ml, ó. Lindo, né, gente? Eu fiquei apaixonada, mas... A Alexandra tava muito apertada, prestando dinheiro e teve que fazer rifinha do kitinho dela. Infelizmente, né? A necessidade vem em primeiro lugar, né, gente? Ó, a coisa mais linda, ó. Gente, eu sou suspeita e apaixonada. A chamada por rosa, né? Esses dias eu mostrei alguma coisa aí pra uma cliente minha e ela falou... Ai, Alexandra, se fosse... Se fosse vermelho, mais rosa, eu não sou chegada, não. A Alexandra é louca por rosa. Ai, foi dois copos. Só tinha dois disponíveis, tá, gente? Pra venda. Na oferta da hora também apareceu. Essa peça linda aqui... Eita, tem mais uma peça, gente. Eu coloquei, eu acho, na caixa da tigelinha. Que era um azul grande. Não vai ter nada, não. Ó, essa mini criativa rosa, gente. Eu amo quando vem a peça, a tampa da mesma cor da peça. Amo. E minhas clientes também adoram, gente. Quando vem ela, a tampa da mesma cor da peça. Muito linda. Toda brilhotezinha. Essa é de um litro e um ponto quatro litro maiorzinha nessa cor. Tava um preço, não lembro o valor, mas tava um preço maravilhoso, ó. Tá vendo que coisa mais linda? Peça de preparação, né? E... Desculpa, gente. E pra colocar na sua mesa também, né, ó. Você pega aqui, vai bater um omelete, uma panqueca, um... Bater qualquer coisa aqui dentro, ó. Rapidinho, você bate aqui, segura aqui, ó. Pra bater. Muito linda. Foscazinha, ó. Tá não arranhar dentro. E brilhosa, brilhosa por fora. Peça de preparação é sempre bom. E quando vem a mesma cor, gente. Pessoal, adora. Estive vendo também dessa peçazinha aqui, gente. Como vocês sabem, você e vó, né? Mais uma vez você e vó. E a expectativa, né? Nem a... Noura tinha feito a outra ação e a gente tava... E eu fiquei muito feliz, meu filho, mais ainda, porque ia ser um menino. Ia ser o... É... Ai, Deus. Deu um branco. Ravi. Ia ser o Ravi. Só que minha nora fez outra ação e deu uma menina. Agora é Maria Clara. E a Alexandra comprou já um monte de coisinhas pra menino da Papuaé. E agora, o que a Alexandra faz? Botar a venda, né, gente? E começar a comprar rosinha. Tanto que eu peguei, ó, esses dois pra me dar pra ela. Que é pra colocar no quartinho pra colocar o algodãozinho aqui dentro pra ele. Tem um nome farinha aqui. Eu ia mandar fazer o adesivo, né? Pra cobrir aqui em cima. Colocar Ravi. Ia ser o adesivo do mesmo formato aqui, com o nome... Vermelhinho. Pra colocar... Pra ela colocar no quartinho com algodão. Mas aí vai estar disponível pra pronta entrega da Alexandra. Ou a Alexandra pode pegar, né? Que eu peguei a da Minnie pra Alexandra. Ficou faltando essa, gente, ó. Toda brilhosinha. Essas de toque único, ó. Tá vendo a rodinha? Vamos ver se fez. Ó, tá vendo? Apertou no meio e fechou. Tem a abinha mais grossinha aqui. Qual o nome tá? Qual é? Né? Lindo, lindo. E eu já tinha pegado outro pratinho aí. Não lembro de qual personagem foi. Mas eu peguei outro pratinho aí. Né? Né? Não é preconceito, gente. Porque é azul. De menino, né? Mas porque eu queria, né? Como vai ser uma menina? Eu quero pegar tudo rosinha. Né? Agora vai ser uma menina. Ela já fez outra ação de novo pra confirmar se é realmente uma menina. Aí vai ser uma menina. Agora é a Ana Clara, se eu não me engano. Agora, né? Tanto que eu ganhei bastante roupinha de menino. É... Bastante coisinha de menino, né? Que eu ganhei, dei pra ela. Ela ficou toda feliz, né? Mas foi um erro aí. E agora vai ser um meninozinho, gente. Uma menina, que digo. Ó. Aí eu tinha pegado esse pratinho do Mickey, meu irmão. Que a carinha do Mickey é a coisa mais linda. Está disponível pra venda, tá? Ó. Azulzinho. Ele vai estar disponível aí pra venda, tá? Quem quiser só me chamar. Eu não tapoé. Dá aquela papinha. Comidinha do seu bebê. Ó. Né? Aqui. Dá a comidinha do seu bebezinho. Tá? Quem tem menino aí e quiser comprar com a Alexandra, ela está disponível pra venda, tá, gente? Essa coisa linda aí. E agora a Alexandra vai... Tem um kitzinho que eu comprei aí do arco-íris. Que aí, ele... Ela dá pra usar tanto pra menino como pra menina, né? E vai estar disponível. Apareceu também, gente, na oferta da hora. E eu peguei. Não pensei em duas vezes. Porque tinha muita cliente minha querendo. Né? E vamos ver. Peguei essas duas peçazinhas aqui, que foi aquelas que veio de incentivo, né? E esse pratinho que veio de incentivo pra gente. Não lembro qual foi a vitrine aí, ó. Com essas flores lindas. Tampinha azul. Azul não. Verde, gente. É um verde, tá? Tá parecendo azul pra vocês, mas é um verde, ó. Ela é de... Ai, é aquarela. Não diz aqui. 500 ml. 500 ml. Pra você guardar alguma coisinha na geladeira. Guardar um alimento. Ou até pra você comer sua bolachinha aqui dentro. Um cuscultão leite. Uma papinha. Né? Olha que lindo. Ih, você ainda pode já estar comendo, segura aqui a nabinha. Eu tenho duas disponível, tá? É duas disponível. Eu acho que esse meu pedido. Tive venda também de um jeitôzinho. Quem organiza não desperdice, ó. Essa linha aqui também foi... Foi de incentivo aí pra gente. 400 ml linha freezer. Nessa cor linda aqui, ó. Vamos tapar aqui. Jeitôzinho não quer demais, né, gente? Tive venda também de um kit que tava na vitrine. Café e açúcar da linha PB. Não... Esse está vendido já é de cliente, tá? Que ela comprou o kit completo. Né, ó. 1.7. Promoção muito boa, gente. Que tá na vitrine aí, ó. Toda pretinha. Linha PB. Que vai sair essa tampa aí. Vai vir outra. E o top tá aqui, gente, ó. Toda brilhosinha pra manter a propriedade do seu café. E o aroma do seu café, gente. Então, foi vendido nessa semana um kit. E semana que vem tem mais, tá? Tem mais. Kit de um. E a de açúcar também, ó. A de açúcar já é branca. 1.7. Tem várias coisas aqui, ó. Sorvete. Doces. Algodão doce. Pirulito. Açúcar. O nome de dois lados, ó. Campo cake. Campinha preta. Linha PB. Tá, gente? Tava aí a promoção da linha Bistrô. Agora da PB. Será que a próxima é floral? Será? E a próxima vai estar aí a floral. Promoção? Promoção muito boa. Acho que na vitrine 13 não tá. Mas tá uma promoção muito boa. Apesar de que a Tatuai colocou na oferta da hora aí. Uma promoçãozinha da floral, né, gente? Essa Murano também na cor laranja, ó. Estava na oferta da hora. Nessa, linda. Tipo um laranja neon. Vem Murano de um... Deixa eu ver quantos litros é, gente. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não tá aqui. 2.5 litros, ó. Essa cor laranja é linda, gente. Ó, que linda. Ó, toda brilhotezinha por dentro. E eu tenho uma cliente que ela adora Murano. Ela adora Murano. Ó. Coisa mais fofa. Eu acho que tava dois pro consultor. Mas eu só tive venda de um. E... Apareceu. Apareceu não. Agora vamos pra... Peças de rifa, tá? Gente, eu tô apaixonada. Apaixonada. Olha a cara da Alexandra nessas peças. Gente, que coisa mais linda! Pai amado. Eu aguento uma coisa dessa. Não, a Alexandra não aguenta ver uma coisa dessa linda. E eu quero, gente. Quero pra mim. Pra botar aonde? Tem uma cliente minha que falou... Eu queria pegar aquela peça da Disney. Né? De arroz da Minnie Rosa. Que uma cliente comprou a da Margarida e a da Minnie. Só que aí depois desistiu. Aí eu falei, eu vou pegar pra mim. Aí tem uma cliente que veio aqui em casa, né? Ela falou, Alexandra, tu vai botar aonde, mulher? Bota pra venda. Não tem lugar mais pra botar não, mas são tão lindos. Vocês sabem, gente, que Alexandra é apaixonada por coisas da Disney. Coisas infantis. Sou apaixonada. Apaixonada. Olha só, gente. O que que é isso? Olha só. E ainda essa de 1.7 tem a tampinha com a orelhinha do Mickey. Gente, muito linda, muito linda mesmo, ó. O Mickey aqui. Ó, que coisa mais linda. A Minnie. Olha só, gente. Que coisa pro Natal. Alexandra tá preparando uma surpresinha aí, tá? Vai as três melhores clientes do ano da Alexandra. As três melhores clientes do ano. Do ano. Tipo assim, que mais comprou comigo durante o ano, né? Eu sei, porque tudo é anotado. Quem compra comigo, quem paga direitinho. E as três melhores do ano vai tá ganhando um, uma peça com um panetone. Agora em dezembro, né? Aí eu vou dizer assim, ah, Alexandra, vai botar aquele panetone da Cacau Show? Não, gente. Eu não tenho condições de comprar um panetone. Queria muito. E queria muito presentear todas as minhas clientes. Mas as três melhores clientes vai tá levando uma peça com um panetone dentro. Com certeza vai ser um panetone gostoso, não vai ser um... Vou tirar dentro da caixa, vou colocar dentro da peça. Será que vai ser uma beça? Já pensou uma beça com um panetone bem embaladinho, bonitinho? E as minhas três melhores clientes são aqui de São Paulo, tá? Que comprou durante o ano todo comigo. Tem outros minhas clientes aí que eu também vou fazer um sorteio entre as minhas clientes. Que compram comigo. E que não tá com débito comigo, tá, gente? Olha só que coisa mais linda, gente. Olha essas borboletas. Olha só, gente. Pra você presentear. Né? Esse daqui é de rifa. Quem ganhou foi a... É Lilia. Acho que foi a Lilia do Mato Grosso. Deu um branco. Se for, beijo Lilia. É que a Alexandre esquece, né? Olha só, gente. Esse é diferente de rifa, tá? Já pensou? Você pega... Comprar essa peça. Comprar um panetone. Até... Pode ser até esse panetone baratinho. Coloca aqui dentro. Fica aquela embalagem bonitinha. E presenteia no Natal pra alguém da sua família ou algum amigo seu. Até um amigo secreto. Quem que não vai amar, gente? Quem que não ia amar? Ganhar uma peça dessa linda. Com um panetonezinho dentro. Pega um saquinho transparente. Um lacinho. Vai ficar top. Top, top, top. Olha pra isso. Que coisa mais linda. Ai, eu tô encantada, gente. Encantada. Ai, não sei nem o que eu ia te falar. E é a de 2.4, gente. Que poderia ter vindo a tampinha igual, né? Não ia ficar show de bola. Não veio. Mas olha só, gente. Aqui tem todos os personagens. Ó, o Mickey, a Minnie. Olha só, gente. O nome tá qual é aqui. Aqui, ó. Tem a turma todinha. Tá vendo que lindo? Olha isso daqui, gente. Ai. É suspeita, Alexandra. Vê uma coisa dessa e não se apaixonar. Ai, gente. Eu tô encantada. Pode falar, Alexandra é muito beixa, né? Muito beixa. Mas sou mesmo, tá gente? Sou beixa. Eu fiquei aqui horas e horas falando dessa peça, nessa lindeza. Eu vou até colocar uma dentro da outra, né? Como é de pimenta e rifa, já vai pra caixinha dela. Pessoa colocar o nome na etiqueta. E vamos lá. Mais um kitzinho de rifas. Ai, que eu também tô apaixonada. Gente, a Tapoé tá fazendo coisas da Disney linda. Continua assim, Tapoé. Coloca, coloca. Eu ia, pensei que ia vender mais. Pensei, gente. Mas não vendi muito. Daqui também foi de rifa, tá? Foi da Mariana. Mariana que ganhou. Esse kit lindo aqui, ó. Gente, ó. Que coisa mais fofa, meu pai. Que é a... Que ó, como que é o nome? É os... Deixa eu olhar aqui, tá, gente? Ai, ai. Visual Box. Essa é de 1.2. Ó, que coisa mais fofa. Fula, mamãe. Olha, a Minnie. O Mickey com o olho piscando. Olha só, gente. Aquele glosinho aqui, fofinho. Ideal pra você guardar o que você quiser aqui dentro, gente. A tampinha, ela sai, tá? Ela desencaixa. Tá? Aí você diz assim, Alexandra, pode guardar a bolacha aqui dentro, né? Pode guardar a bolacha aqui dentro. Eu acho, gente, se colocar a bolacha, se for pra deixar muito tempo, eu acho que não vai conservar. Também não lhe garanto, né? Que eu não sei. Não sei se alguém já fez o teste, como que é. Mas eu achei essa cara dessas peças pra quê? Pra guardar dentro do quarto, no guarda-roupa, na sua cômoda, no seu banheiro. Eu achei cara pra isso, gente, essas peças. Essa é de 1.2, ó. 1.2, foi de rifinha, tá? Essa menor aqui, ó, já tem a Margarida e a Minnie piscando oi, coisa mais linda. Essa é de 450ml, ó. Ela trava, tá, gente, ó. Tá vendo? Ela tem a travazinha. Não sei se mantém a crocância, o abrilhãozinho puder, se mantém coisas crocantes por muito tempo, tá? Mas eu, eu, Alexandra, se eu comprar o kit pra mim, vai ser pra mim colocar no meu guarda-roupa, colocar minhas coisinhas, né? Esse daqui guardar pincéis, maquiagem, esse daqui guardar absorvente, né? Esse daqui guardar batons, esse daqui guardar acessórios, tipo, fone de ouvido, carregador, e ainda, cara, e outras coisas em vezinha também, se você não quiser, pra outras coisas, ah, guardar algodão, várias coisas. Esse daqui também pra guardar contonete, vai da sua criatividade, gente. E olha essa daqui, a baixinha, com a turma da Mônica. Gente do céu, essa é de 980 ml. Eu tive venda de alguns também, isso vai ser pra última semana, ó, toda tampinha branca, brilhosinha aqui, ó. Ai, gente. Eu tô chanada? Eu faço que nem a minha garota. Tô apaixonada. Chanada, chanada. Eu vou deixar aqui que eu já vou lá, correndo, levar. E a maiorzinha nessa é de 2.6 litros, olha, gente, que lindo. Minha mãe até pegou uma pra guardar medicamento dessa. Tá vendo a ideia também? Minha mãe já pegou uma, vou pegar e fazer pedido agora na última semana pra ela guardar medicamento, ó. Ela é assim, tá vendo, ó? Estritinha. E olha só. Que coisa mais linda. Como que ela é. Cabe até aqueles medicamentos, aqueles remédios de frasquinho, que é líquido, cabe aqui, tá? Tranquilo. Cabe bastante medicamento também. Quem quiser usar pra isso, né? Tá ao fim de colocar isso. E vou deixar aqui. Ai, gente. Pera aí, deixa eu arrumar aqui, né? E eu tinha pedido uma ecozinha também, né? Que a Mariana pediu. E não veio, gente, na caixa. Não veio a eco na caixa. Eu lembro que eu tinha colocado o meu pedido. Tive vendo, não. Peguei, né? Uma. Peguei duas jarras, tá? Pra fazer kit com os copos. E uma jarra é da Leide, tá? Uma jarra é da Leide. Fiz uma troca aí com a Leide. A gente faz troca. Eu, tanta Leide, eu, a Natália, todos nós fazemos aqui. A jarra prisma, gente. Que coisa mais linda. Parece um diamante. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Translusta, dois litros. Policarbonato. Ó. Tampinha só de encaixe, tá? Na arveda. Toda a brilhotezinha, ó. Papelzinho, tá? E logo dois, ó. Policarbonato. Linda pra você fazer um suco. Colocar cheia de suco na mesa. Lembra, não vai emborcada na geladeira, tá, gente? Ó. Com essa pegada. E você, ó. Tem a abertura aqui, tá vendo? Abertura na tampa. E você pode fechar assim ou assim, gente. Linda, linda. E eu peguei pra fazer um kitzinho ou pra vender ou pra rifa. Eu tenho uma tigelinha prisma também. Então, não sei. Se eu faço o kitzinho e vendo. Se aparecer alguém que queira comprar, eu faço o kitzinho e vendo. Ou se não, eu vou fazer uma rifazinha também, gente. Tem bastante rifas aí pra vir aí, hein? E eu deixei embalar ela aqui, tá, gente? Vocês sabem que o policarbonato, ela arranha fácil. Né? E um eu passei pra leite, né? Pra minha amiga leite. E ela pegou as delas, mas já vendeu. E vendeu a jarra e os kitzinhos com os copos, tá, gente? Bom, vou embalar bem embaladinho. Vocês sabem que o policarbonato arranha muito fácil, né, gente? E vamos lá, gente. Mostrar pra vocês. Tem copo 24 copos. Eu nunca vi tanto do copo, mas, gente. Mas tava muito bom. Eu não poderia deixar de passar, né? Muita gente não gosta dos copos. Tanto que tem alguns clientes. Alexandra, vai ter copo na tigelinha? Porque se tiver, eu não vou comprar. Gente. Tem tanta gente que gostaria de ganhar com 50 reais. Quatro copos desses, né? E tem gente que não ia gostar de ganhar, né? Mas gosto não se discute. Gosto não se discute. Então, foi 24 copos Prisma. Todos estão aqui. Nessa cor linda. Eles são de 475 ml. Quase meio litro de líquido aqui dentro, gente. Lindo, lindo. Olha só nessa cor. Pra mim é um rosa. Tem gente que fala que é um roxinho, gente. Mas pra mim é um rosa. Muito lindo. Muito lindo. Parece diamante, gente. Olha só. Que coisa mais linda. Lindo. Vai ao freezer. Vai ao micro-ondas, tá? Que é policarbonato. Feito com o material da janela do avião. E foi 24 copos. Todos estão disponíveis pra venda. Até agora eu não vendi nenhum. Mas se você viu esse vídeo e se interessou, só me chama. R$29,90 cada copinho. Se você quiser comprar 4, eu vendo 4. Se você quiser comprar os 6, eu vendo os 6, tá? Então, vai lá. 6, copozinho. 6. Mais 6. 12. Mais 6. É copo, tá, gente? E aqui, mais 6. E aqui, mais 6, ó. Mais 6. É copo até as horas. E aqui tá o PDA. Tá, ó. Não desembrulei. Tá, gente? Todo mundo já viu. Esse PDA não está disponível. Esse PDA é todo da tigelinha. Mas tá vindo mais um aí. E o que tá vindo é da rifa e eu tenho o segundo nível disponível. Que eu acho que o segundo nível vai ser pra colocar na tigelinha, tá, gente? E aqui tá o PDA, que é o PDA dos... Ah, gente. Deu branco agora. Só pra vocês. Que é o... Os Riffle Line. Riffle Line quadrado. Tem as quadradas e tem a resonda. Vamos lá. Tá aqui, gente. São cores pastéis. Cores pastéis. Cores bem diferentes, né? Que eu tô apaixonada. Muita gente não gostou. Ai, vai vir de novo essas peças. Ninguém quer, gente. São peças úteis pra sua cozinha, né? Peças muito úteis. E as cores estão lindas, que são os tons pastéis. Tem pra todo gosto. Pra quem não gosta de rosa, tem o amarelo. Tem o verde. Né? É gosto. Vou tá mostrando pra vocês, né? Eu não tirei tudo dos saquinhos, tá, gente? Vou começar pelas menores. Essas daqui. Que são as de... 650 ml, ó. Vem duas desse tamanho. Tá vendo? Muito legal, ó. Você, ó, o nome tapoe com essa pozinha, a tampinha de uma cor e a base de outra, gente. Dá pra ver o saquinho lá dentro, ó. Tudo translúcido. Ó. Pecinhas quadradas. O nome tapoe aqui embaixo. Você guardar um alimento. Organizar seu armário. Organizar sua geladeira. Não vai ao freezer e nem ao micro-ondas, tá, gente? Organizar sua geladeira. É bom que peças enca... Ó, elas encaixam uma em cima da outra, tá vendo? Ah, bonitinho. Você vai colocar, tipo, guardar aquelas tomatinhas cereja aqui. Guarda alguma outra fruta ou legumes pequenos aqui. Quem gosta de comprar quiabo, machixe, guarda tudo aqui bonitinho. Lembrando, gente, eu sempre dou uma dica pra minhas clientes. Quando você for guardar alguma coisa, tipo, legumes, frutas, né, da geladeira, coloque embaixo da peça um papelzinho de toalha e em cima da peça outro papelzinho de toalha. Que, quando suar, o papel vai chupar e vai durar seu alimento muito mais tempo. Esses dias eu coloquei, né, meu marido comprou umas beterrabas pra mim. E eu falei, vida, mas eu acho que eu já tenho beterraba na geladeira. Ele comprou. E eu fui olhar numa tapoeminha, numa tigela batedeira. Faz mais de um mês, quase dois meses que eu comprei essa beterraba. E eu tinha... Eu lavo. Tem gente que fala que não lava, né, mas eu lavo. Mesmo que venha com casca, eu lavo pra guardar na minha geladeira. Porque ali vem bactérias da rua e de tudo. Então, eu lavo, tinha lavado ela, secado e coloquei um guardanapo. Nem papel toalha foi, gente. Um guardanapo no fundo e coloquei dentro da minha tigelinha batedeira. Você acredita que tava do mesmo jeito? Parecia que eu tinha comprado naquele dia. Tava durinha, sequinha, não tava murcha, nada, gente. Eu fiquei besta, besta, besta. Olha só. Vamos lá, né? Aí vem duas, né, de 650 ml. Vem duas nesse verde aqui, que ela é de quadrada no... Ai, gente, não diz 1 ml. Deixa eu ver se tá aqui no fundo. Um litro. Ó, um litro, gente. Duas da nossa cor de um litro. Ó, quadradinho, não, tá, pó, é? Você que compra pouca uva, guarda aquelas uvinhas aqui dentro, que nem eu falei. Coloca um papelzinho, gente, embaixo. Guarda napozinho. Ou um papel toalha, que vai chupar água, vai durar bastante tempo. Faz o teste e depois você fala pra Alexandra. Se deu certo. Guarda um brócolis, qualquer outra coisa que você quiser. E depois você fala pra mim. Então, foi duas nesse tamanho. Nesse tom de amarelo pastel aqui, 1.8 litro, duas quadradinhas também, ó. Quadradinha, ó. Pra guardar rabanete, batatinha, pimentão, chuchu, ó. Tá vendo? Ela tem esse quadradinho aqui que dá pra você, ó, encaixar uma em cima da outra, tá vendo? Ó, tanto que você vê que tem um quadradinho aqui, ó. E aqui embaixo ela tem esse relevozinho aqui, tá vendo? Esse relevozinho que já é pra você encaixar aqui, ó. Encaixar bonitinho aqui em cima, tá vendo? Ó, ó. E você bota lá na sua geladeira e não vai tomar muito espaço lá na sua geladeira, gente. E olha essa nação de pastel. Que lindo. Ela é toda brilhotezinha por dentro. E pra você também, se você não quer guardar na sua geladeira, é organizar seu armário também, né, gente? Ó, muito linda. Foi duas nesse tamanho. No tamanho redondo, veio só uma no tom de verde, ó. Veio só uma, que é essa daqui, que é a de 950ml, ó. Nesse tonzinho de verde, tá vendo? Toda brilhantezinha e fostazinha por fora, gente. Que é o mesmo tom dessa daqui, ó. Tá vendo? O mesmo tonzinho. E essa redondinha aqui de 2.1 litro, gente, ó. Veio nesse tom amarelo também. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Toda brilhante, brilhantezinha por dentro, fostazinha por fora. Mas dá pra ver, ó. Tá vendo? Tem duas. E as maiores, né, que não redonda também, nesse tom de rosa pastel aqui, ó. Vindo, gente, ó. Que coisa mais linda. Ela é de 3.3 litros, gente. Bem grandona, ó. Pra você guardar uma granola, guardar sucrilho, ó. Toda brilhantezinha. Sucrilho, farinha, fubá, cuscuz, macarrão, parafuso, macarrão, aquele macarrão ninho. Veio duas nesse tamanho lindo aqui, ó. Grandona. E essas duas quadradas no tom de rosa também, ó. Que essas é a de 2.2 litros. 2.2 litros. Nessa cor linda aqui, gente. Olha, o nome tá, pô, é além. E total desse PDA. Deixa eu ver quantas peças é. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 peças, gente. 13 peças nesse PDA lindo. O que vocês acharam aí? O que vocês dizem? Muita gente não gostou quando lançou, né? Que era esse PDA. Muita gente não gostou, né? Mas realmente que quando chegou, que a gente viu as... Que eu, Alexandra, que via as cores, eu fiquei apaixonada. Eu tenho poucas peças dessas. Eu acho que eu só tenho umas três peças dessas no tom de rosa. Rosa bem... Bem rosa mesmo, né? E tenho uma pequenininha dessa daqui que eu guardo alguns temperos que... Vem em saquinho que eu compro. E eu abro e coloco aqui dentro. Meu vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da Alexandra. Deixem seu like. Eu tô vendo aí que tá tendo muitas visualizações, gente. E pouca curtida. Né? Muita visualiza... Eu percebi aí ultimamente que eu tô olhando meu canal. Tá tendo muitas visualizações. E pouca curtida. Comentários. Se você visualizou. Se você assistiu esse vídeo é porque gostou. E não custa nada, gente. Deixar um likezinho. Se não quer deixar um comentário, mas deixa um like. Tá? Compartilha com seus familiares. Pra quem gosta. De assistir sobre Itapaué. Né? Quero agradecer a todos, né? Todos, todos, todos. Pelas mensagens. Pelo carinho, né? Esse dia não foi fácil. Não tá sendo fácil pra Alexandra. Porque ainda tô aí nos exames pra descobrir o que é que eu tenho. Ainda não foi descoberto. Só uma anemia profunda. Né? E ainda não foi descoberto o restante. Do que realmente eu tenho, né? E ainda preciso correr aí atrás dos restos dos exames. Porque pelo SUS não é fácil, né, gente? A gente tem que tá aí correndo atrás, né? Amanhã mesmo eu vou aqui no postinho. Ver se eu consigo marcar o restante dos exames. Não sei. Não sei como que vai ser. Né? Mas Deus tá aí. Né? A gente tem que pedir fé. E esperança é a única aquilo lá de cima, né, gente? Aquilo lá de cima que não dá força pra gente continuar. Que nos levanta todos os dias, né? E agradeço muito, muito mesmo de coração. Cada mensagem, cada ligação. Cada carinho de cada um, a cliente, a amiga. É porque se eu, esse vídeozinho que eu fiz hoje, né, se não fosse pedido, né, não estaria fazendo esse vídeo, né, gente? Porque se eu fiz o vídeo é porque eu tive pedido, né? Então, obrigada a cada uma das clientes que comprou, de rifinhas, né? Tem aquelas clientes de rifa, tem cliente de consórcio, tem cliente de compras, né? E assim vai indo. Beijo, beijo, beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até essa semana que vem, assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo domingo pra todos.